Hoje vamos falar sobre iluminação, iluminação criativa. Vamos parar de deixar outros fotógrafos definirem como a gente deve iluminar a nossa fotografia. Ó, presta atenção na sua iluminação, vou mudando, vou girando, vai mudando, vou girando, vai mudando, eu vou girando, vai mudando, eu vou girando, vai mudando, eu tô ficando tonto, tô ficando tonto. E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom, como eu falei pra vocês, vamos falar sobre iluminação criativa. E em 2022, eu tô gravando esse vídeo no finalzinho de 2021, não sei se eu vou postar em 2021 ou 2022, mas se você tá vendo esse vídeo em 2022, esse ano eu vou encher o saco sobre iluminação. Eu vou pesar ainda mais, eu já sou chato com isso, você já sabe, mas eu vou pesar muito mais sobre iluminação. Porque é o seguinte, eu tô cansado, tô cansado de outros fotógrafos definirem como que é que você tem que iluminar. Por isso que você tem que estudar muito sobre iluminação, pra você ficar claro, ficar fera em iluminação, pra iluminação agir ao seu favor. E como que faz isso, tio Ronald? Como que a iluminação vai agir ao seu favor? Como? Você sabe como? A iluminação, no meu ponto de vista, ela é muito importante, vocês sabem, eu sou muito chato com isso. Mas é o seguinte, ela que traz a vibe da fotografia, né? Tem muitas pessoas que vai fazer uma foto, mas não ilumina com a vibe, não correta, porque eu não acho nem correta, mas com uma vibe que daria ainda mais a impressão que ele quer passar. É, é, por esse caminho que eu quero me veredar aqui, ó, por esse caminho. Iluminação é uma coisa tão maravilhosa que a gente pode quebrar as regras. Se eu falar pra você que um filme de terror tem que ser iluminado de uma forma meio contrastada, eu vou estar mentindo, por que não? É só você assistir lá o clássico de terror chamado O Iluminado. Você vai ver que é um filme super clean. Claro que ele tem os seus momentos ali de mais contraste, de mais mistério, feito com a iluminação também. Mas a maior parte do filme é super clean, porque eles estão em um hotel, eles estão tomando conta de um hotel, e o hotel é sempre muito bem iluminado. Pegar filmes como Alien, o primeiro, claustrofóbico, aquela iluminação. Tudo, é tudo contrastado, a luz entra do lado, aí tem um negócio no fundo, a luz dura. É claustrofóbico, não só o cenário construído, mas como a iluminação ajudou tudo isso. Então, esse é o poder da iluminação. Então, é o seguinte, eu vou ler uma foto aqui no estilo de terror, como eu falei pra vocês, eu gosto muito dessas coisas, eu acho legal. Só acho, já é. Então, qual que é a ideia? É um achachino, não posso ficar falando essas frases, senão o YouTube começa a pegar essas palavrinhas e ele começa a cortar, dar alcance pro vídeo. Então, é o achachino, entendeu? Você entendeu, você sabe. O cara aqui. Então, ele vai estar em algumas fases. A primeira fase dele, ele cometeu o ato. Ele fez, só que é a primeira vez. Então, ele fez aquilo, então ele vai meio que ficar meio com medo. Sabe quando a pessoa fica meio, meu Deus, o que eu fiz? Essa é a primeira fase. A segunda fase, eu já planejo ele já indo pra um lance eufórico. Sabe, eufórico, meio que olhando aquele blan, aqui sim, eufórico. Já na terceira fase ele já é o achachino profissional, já tá aqui com o negócio, já tá mais, já tá daquele jeito mais frio. Então, é isso. E vai ter uma vítima lá no canto. Porque a vítima ali, eu vou ter que fazer também a vítima. Então, vai ser uma montagem, tá? Eu já descrevi a cena pra vocês. Agora, e a iluminação? E se eu não sei absolutamente nada de iluminação? O que eu faço? Sento e choro. Se eu der os equipamentos que eu tenho aqui pra um monte de gente que não sabe iluminar, o cara vai ficar, ai que legal, que grande, que bonito. E não vai fazer nada daquilo que, por exemplo, estaria na minha mente. Se eu pedisse pra ele, ó, eu quero uma luz contrastada e tal, ele não ia saber fazer, né? Por isso que é importante você dominar a iluminação. Qual que é a vibe que eu quero? Mistério, óbvio. Pegada de mistério, como diria a Rafa. Grande pegada de mistério. Que é a minha pegada, é o que eu gosto realmente, né? Eu gosto de coisas com sombra daquele lance mais 3D, né? De uma luz forte entrando e de uma sombra de algum lado do corpo. É o que eu gosto, tá? Essa é a minha linguagem. Concepção do personagem. Eu peguei aqui uma camiseta, também conhecida como camisa. Peguei uma camisa, véia que minha. Peguei isso aqui, ó. Olha só. Esse daqui, eu comprei, lembra quando eu fiz a reforma? Eu comprei aqui pra não sujar a minha roupa, mas ele parece a do Leatherface, né? É idêntico ao do Leatherface. Só quem sabe o Leatherface é um personagem de um filme ruim pra caramba, O Massacre da Serra Elétrica. É horroroso esse filme, não assista, mas o personagem em si é muito legal. E eu olhei isso aqui e falei, cara, eu posto em tudo isso aqui, Porque já é uma referência a um personagem que eu acho legal. Então eu vou usar isso daqui, ó. Igual o Leatherface, mas não é o Leatherface, tá? É só uma referência. Então eu vou fazer uma foto estilo Leatherface, tá? Vou comprar a máscara e vou fazer. E ó, peguei a arma aqui, né? Que é um martelão. Um martelão. O Leatherface também usa. Ele usa um martelo também. Ele tem uma série e um martelo. Bom, tudo bem. Eu vou usar o martelão e a capinha estilo Leatherface. E essa daqui, ó, pra dar uma coisa assim, meio de um ar um pouco mais sério. É uma camisa, né? Então ele tá com uma camisa, tá com esse negócio por cima. E aí, tipo assim, ele vestiu um negocinho pra ir fazer um negocinho ali, ó. Uma pessoa. Depois ele tira aquilo, dobra e volta lá pro escritório. Tipo isso. Galera, cheguei no setup principal. Deu. Deu. Do assino. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Vou mostrar luz por luz. Então vamos começar aqui por ordem de importância, né? Essa é a nossa iluminação principal. Ó, eu deixei marcado aqui onde eu vou ficar, tá vendo? Então eu vou ficar paradinho aqui, mais ou menos assim. E aqui vai ter a nossa luz principal, ó. Tá vendo? Eu escolhi esse daqui porque, primeiro que vai me iluminar muito bem e não vai jogar muita luz pro fundo, o que vai ser bem importante. Então ele tem um grid e ajuda nisso. Segunda luz aqui é uma luz aqui de contorno, né? Vou ficar mais ou menos aqui. Então vai ter um contorno meu aqui que eu coloquei um gelzinho azul. E você percebe que ela não tá assim, é reta, né? Ela tá assim também pra não vazar a luz pro fundo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, só pra vocês verem direitinho aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Tem uma angulação assim, ó. A luz não quer que ela vaze aqui pro fundo. Aqui eu tenho esse LED azul maravilhoso. Eu adoro esse tom de azul aqui. Ele também tá virado um pouco pra frente, ó. Pra não vazar pro fundo, apesar que ele vaza um pouquinho pro fundo mesmo assim. Mas é só pra fazer um contorno na lateral. E aqui, ó, o rebatedor é pra ajudar a abrir um pouquinho das sombras. Não quero que abra muito. É só um pouquinho pra você conseguir ver a arminha. A arma vai ficar aqui no chão e depois vai ter uma foto que eu vou tá pegando ela. Então ele serve pra isso. Abre um pouquinho as sombras e ajuda você a ver um pouquinho da arma. Agora é o seguinte. Então como você pode ver, o setup vai ficar aqui na frente da outra fotografia que eu vou fazer. Né? Que vai ser eu caído lá no fundo. Então eu vou ter que fazer uma foto. Removo isso daqui, mantenho essas duas. E faço a outra foto ali. Ainda vou pensar se eu vou fazer uma iluminação especial. Ou se eu vou deixar ele um pouquinho no fundo mais escuro ali. Vamos ver isso aí depois. Então é o seguinte. Agora é uma parte muito importante. Você precisa prestar muita atenção nisso. Porque agora é a interpretação do personagem aqui. Né? Eu falo pra vocês que ele é baseado em cima do Leatherface. O Leatherface é um cara meio besta, né? Se você assistiu o primeiro filme, você viu que ele é bem besta. Ele sempre recebe ordem de alguém. É tonto pra caramba. Mas ele é uma... No meu caso aqui, eu não vou trazer essa personalidade meio besta, né? Eu vou trazer uma personalidade assim... É como se fosse a nossa primeira vítima. Então a primeira foto eu vou estar meio assustado. Naquele lance assim meio... O que eu fiz, né? Tipo, olhando pra mão com sangue e tal. Depois eu vou evoluindo o personagem pro... Pro lance assim um pouco mais de histeria. Sabe? Aquele que você começa a olhar, começa a dar risada. Então presta atenção. Porque essa é a direção. Tá? E uma outra coisa... E no final eu já vou estar o assassino pleno, frio, já com a arma na mão, né? Inclusive, as primeiras fotos, você não vai ver a arma, vai estar no chão. Porque é aquela coisa. Você fez, toma um susto, olha pra mão, deixa tudo no chão. Olha, tem sangue e depois ele vai entrando naquela euforia que eu falei pra vocês. Até ele virar o assassino pleno, onde ele vai estar com a arma na mão e já mais sério, mais frio, né? Então é isso. Vamos tentar fazer essa interpretação agora que é a parte mais difícil, na minha opinião. Vamos lá. Eu não sei se eu falo isso no setup, mas a velocidade tá 1 barra 20 ali, F5. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desligar essas luzes aqui, tá? Senão ela vai aparecer por causa do LED. Eu tô mencionando luz contínua com luz de flecha, tem um vídeo que eu explico como é que faz isso. Por isso eu vou ter que apagar todas as luzes aqui. Arma no chão! Bora! Agora vamos pra o começo dessa euforia. Tô saindo aqui do que que eu fiz. Pronto. Agora peguei a arma e agora já temos o assassino pleno. Então vamos lá gente, setup final. Tirei todos os equipamentos que estavam aqui, deixei só esse azul porque tem que ter um azul vazando pela imagem, né? E eu vou ficar aqui ó, deixei até marcado, deixei marcado aqui onde eu tenho que sentar pra não ter conflito com a outra imagem. Uma coisa que a gente tem que se atentar muito quando for fazer essas montagens que é o seguinte. A primeira foto eu tava aqui, certo? E aqui tem essa luz e essa luz aqui ó. Como eu tava aqui, eu impedia, o meu corpo impedia que a luz caísse pra cá, né? Que iluminasse essa parte do cenário principalmente e um pouquinho desse canto. Como eu não tô mais ali, vai ter uma iluminação vazando pra cá, certo? Então primeiro eu vou resolver de duas formas. Primeiro eu só vou levantar um pouquinho mais essa luz pra iluminar menos aqui, né? E o que tiver, o que ficar de iluminação diferente eu tenho que tomar muito cuidado na hora de montar essa foto. Muitas pessoas se lascam na hora de fazer isso, na hora de montar. Então presta muita atenção na hora de você montar. Veja a coerência da iluminação, beleza? Vamos fazer essa foto aqui do perecido aqui ó. Perecido, pereceu aqui ó. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tipo de edição, é só acessar o link na descrição e comprar o pacotão da alegria e ser feliz. Bom, se você chegou até aqui, parabéns. Acho que metade já desistiu ali antes de chegar no setup. O cara já desistiu, já foi embora, cara. Eu queria falar pra vocês o seguinte. É muito importante fazer esses exercícios que eu fiz hoje, as fotografias. Você fotografar com um tipo de iluminação que te agrade. Porque se você vem de muitos livros e livros e mais livros e mais livros, você tende a repetir aquela iluminação que já foi estabelecida por outro fotógrafo. Que é isso que eu falo, que é quando o fotógrafo ilumina a sua foto e não é você que tá fazendo isso. Porque muitas vezes você olha aquela iluminação e você nem quer fazer aquilo, mas você fala, não, é assim porque tá lá no livro, tem que fazer. E de fato, aquele tipo de iluminação serve pra muita coisa, né? Esse tipo de iluminação. Mas se você só ficar nesse negócio do livro, você perde o mundo inteiro de iluminação que você poderia estar fazendo. Alguma coisa que você poderia criar e você falar, não, isso aqui não vai ser muito bem aceito. Porque isso aqui não tá no livro, né? Então, presta muita atenção nisso. Estude iluminação e não dê limites à iluminação. Não dê limites à sua criatividade. É isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal.